Rua JP12 Residencial João Paulo II Se eu não soubesse que eu estou em Goiânia, eu diria que eu estaria na zona rural. Aqui não tem asfalto, gente. Vocês podem olhar, tanto aqui nessa ladeira ou qualquer outro lugar aqui, não tem asfalto. Rua ou outra é que foi beneficiado por uma massa asfáltica. Os moradores reclamam e reclamam muito, porque aqui é um lugar cheio de casa. Por onde você olha, tem casa ou casa pronta ou casa em construção. É um setor que tem crescido muito, mas o pessoal está aqui já tem um tempo e o asfalto nada. Se não bastasse isso, ainda tem um mato alto. E por aqui também, ônibus não passa não. Os ônibus que passam, passam longe daqui e nenhum chega ao terminal. São vários problemas que tem o setor, mas esses três são os principais. Mato, asfalto e ônibus. É complicado. Complicado demais. E vem cá, olha só essa mata aqui. Isso aqui não é novidade não, né? Na verdade é Goiânia inteira. Isso aqui já virou artigo de decoração. Só que isso aqui, ó, atrai bichos peçonhentos, né? Vem cá, dona Marlene, vem cá. O que é que atrai mais, dona Marlene? Então fala pra mim. Rato, cobra, entendeu? Tudo que você vai pensar de inseto que tem nesse mato aí, ó. Tô vendo que o senhor tá passando aí com a sua filhinha. Aqui só tem barro. É, só barro. E mato? Quando chove aqui fica difícil, né? Esse mato aí, ó. Então tem medo de sair alguém do meio do mato? Faz medo, né? Faz muito medo. E não pode ficar em redor de uma casa ou uma mata assim, porque aí o bandido vem, se esconde aí, aí a gente chega aí, ó, a minha amiga aí chega aí, né? Tem essa mata aí, aí ele se esconde aí, entra dentro da casa, leva o que quiser, né? É complicado escalar a montanha aqui, né? Bastante complicado. Eu acabei de atolar ali embaixo, ali. E tá complicado. Tanto trabalhar, eu como transitar aqui. Você mora ou trabalha aqui? Eu trabalho aqui. É complicado pra você de moto? Muito, principalmente quando chove. Uma lama só? Muita lama, muito buraco. O Robson, pelo menos, tem uma motinha, né? Dá pra andar, circular, trabalhar, mas quem não tem a motinha aqui também sofre. Sofre muito. Principalmente, assim, você tem que ter dois sapatos, um pra você chegar até perto do ponto de um ano no asfalto, aí você troca, sempre tem que ter alguém com você, o outro trazer de volta. Ou você levar um pano pra estar limpando o pé pra você conseguir ir lá no centro, no médico, porque é vergonha. Eu saio daqui, ando dois quilômetros, chego no ponto. Aí esse ônibus que vai passar lá vai me deixar onde? Bom, ele te deixa no centro. Mas se você precisar de se locomover pra outro local que não seja, tem que passar por um terminal, não passa. Essas buraqueiras que ninguém faz nada. Esses dias o Aloares esteve aqui, eles vieram aqui, patrolaram aqui pra enganar os bobos. E ficou por isso mesmo. Choveu, as buracas apareciam. É a lama. Ah, põe a lama nisso, mas os buracos ali embaixo que tá mais feio. Vamos lá ver os buracos, porque nós estamos aqui pra pedir providência. Eu tô agoniada com isso aqui, é todo dia pra você? Todo dia. Não tá tendo como sair de carro quando chove, não tem como sair de carro a pé, as crianças vão ir pro colégio. Olha o barrão, olha aqui, tá o puro barro. Titia tá atalando aqui. E olha só, por onde você for... Para de filmar não, que essa é a realidade que o povo passa aqui. Essa é a realidade. É bem isso, olha aqui a outra. Vem cá, isso aqui é jornalismo de verdade. Olha isso, é isso que vocês passam. É isso que nós estamos passando aqui, minha filha. Sem pôr nem tirar nada. Não, mas olha aqui a situação, ó. Olha aqui, olha o barrão. Olha o barrão. E aqui é mato, gente. É mato, é barro, é tudo quanto há que você pensar. O que falta aqui, gente, é o poder público acordar, porque esse povo também vota. Esse povo tá precisando de ajuda. E olha aqui, olha a situação. Quase que eu caí, olha aí de novo. Ah! 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 Quase que eu caí. Mas olha só, essas mulheres, elas estão reunidas aqui, porque como eu sempre falo, elas não estão pedindo nada de outro mundo, não. Elas só querem providência, porque do jeito que tá, não dá, não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.